Fala meus amigos, tudo jóia? Beleza aí com vocês? Vocês já viram o unboxing na laje? Pois é, olha a vista que eu tenho aqui da laje Hoje eu venho mostrar pra vocês aí uma aquisição que eu fiz muito grande Quero agradecer aí meu amigo Marcelo que me passou esses itens aqui Agradecer mandar um abraço pra ele e pra esposa dele lá que atendeu a gente super bem na casa dele, tá? Bom, e hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui de tantas coisas assim que a gente pegou lá E todos esses itens eles vão estar disponíveis pra negócio, tá? Inclusive meu WhatsApp e o meu Instagram vai estar aí na descrição Sigam lá no Instagram gente, porque eu tô colocando muitas coisas lá nos stories, né? É que no WhatsApp é status e no Instagram stories eu às vezes confundo, tá? Mas nos dois é bom você seguir, porque aí você fica por dentro, que lá é onde eu anuncio em tempo real as coisas Depois de um tempo que saem os vídeos aqui no YouTube, beleza? Então às vezes a pessoa vai ver o vídeo aqui e fala Pô, você ainda tem aquele negócio lá? Mas aí já foi vendido nos stories ou nos status, tá? Então é muito importante vocês seguirem lá pra não perder nada Também acompanhe as lives de quinta-feira às 8 horas da noite, beleza? Então gente, deixa aí o seu like É muito importante, tá? O canal tá, nossa, tá cada vez decaindo mais Então é de graça, você não vai pagar nada E é só você clicar no botãozinho aí, deixa o like que já vai ajudar bastante Se não for inscrito ainda, se inscreva E bora lá, ver o que tem muito aqui Que hoje, a laje aqui tá pequena pra tudo isso aí, bora! Bom, deixei aqui uns papéisinhos embaixo, né? Pra poder preservar os itens que eu vou mostrar pra vocês E vou colocando aqui no outro papel depois Pra nada ficar no chão, tá? Mas dando já uma visão geral pra vocês, ó Tem bastante jogos e alguns consoles interessantes, tá? Eu acho que nada mais justo da gente começar por ele, né? O console mais potente de sua época Vamos lá começar pelo Neo Geo AES Que é um dos videogames indispensáveis aí Pra quem quer ter uma coleção Esse meninão aqui, gente Bom, primeiro, ó Ele tem um cartucho original aqui The Art of Fighting Aqueles lá que tem o O Ryo, o Robert, Takuma, Yuri Que depois eles vieram aparecer Aí na The King of Fighters Ó, aqui tem o seu manual Legal demais, né? Vamos ver aqui A questão da caixa A caixa tem alguns detalhezinhos Ó Essa aqui é a caixa dele E tá faltando aqui Uma lingueta, né? Aqui, ó A parte aqui, ó Essa parte aqui da lingueta Beleza? O videogame está funcionando Ó Tá no estado de conservação ok Considera aqui uns Uma nota número 8 Ó Tem até um selinho aqui, ó De De manutenção aí Que foi realizada Aqui fala Autorizada Da Dismak Tectoy Milmar Dynacon Ó E é bem de antigamente mesmo, hein? Tá aí, ó Ele acompanha Um controle Original Controlezinho aqui, ó Original, tá? Normal, gente Isso aqui acontecer Nos controles do Neo Geo AES Ter esse Essa rachadura aqui, ó Isso aqui Normal Infelizmente E temos aqui Os manuais Ó Não sei se tá dando Pra vocês lerem aí, ó E aqui tem Um pequeno detalhezinho No isopor Bom E essa está A situação do Neo Geo AES Em segundo lugar, gente Ele O console mais vendido Do planeta Playstation 2 Esse aqui É a versão Fat Ele é japonês Tá? Vamos dar uma olhadinha Aqui na caixa dele Japonês E Travado Travadão Vamos lá Ó Tá com todas as linguetinhas Ó que bacana Tem Controles originais Aqui, ó Então pra adiantar já, né Eu já fiz um unboxing Aqui pra vocês verem, ó Isso aqui eu nunca vi na vida, hein Que são os isopores Que faz Aqui a proteção Tem os dois Tem os dois A malha ali, né Aqui são os dois controles Ó que bacana Os cabos Olha essa versão de memory card Que bonito, né Tem aqui o manual Junto com alguns panfletos Isso aqui, gente Interessante, né Na época do Playstation 2 Tava febre dos DVDs Então tem esse controle aqui Pra você Usar ele como Um aparelho de DVD, né Sem fio aí e tal E aqui tá o console, ó Modelo 5000 Ainda tem a tampinha Expansion Bay aqui É difícil você ver o Play 2 FET com essa tampinha, né Os caras comiam antigamente Ó, tá bem bonitinho Item de coleção mesmo Ó Essa versão aqui pra mim É a mais bonita que tem, cara De Playstation 2 Tá bem bonito Bom, vamos pro próximo item agora Este é um item que eu gosto demais Que são os controles Arcades Ou Fighting Stick Esse aqui me lembra lá Da época dos fliperamas, né, gente Que top, ó Esse daqui Que eu estou na mão É do Sega Saturn Ó Tá bem legal Não ligue se tiver um pouquinho sujo Ou com poeira Que eu ainda não fiz Aquele processo de abunitamento Que todos sabem aí, né Bom, aqui tem Os berços dele, né Tem aqui O manual E aqui está o bonitão, gente Ó Bacana, né Dá pra você deixar ele turbo Dá pra você programar Bem bacana Esse controle Arcade aí Do Sega Saturn Seguindo a linha Dos controles Arcades Eu tenho aqui agora Um do Playstation Ó, que legal Esse aqui é da versão Do Tekken Essa daqui é a caixa dele Que item bonito, viu, gente Bonito demais E aqui, gente Ele fora da caixinha Olha que legal Tem aqui um manual De instrução aqui Do Tekken Lembrei de você, hein Coajuaru Um forte abraço aí, meu amigo Ó, e aqui tem As listas de golpes, ó Que bacana Então, ó Aqui É o controle Select Start E todos os botões aí, ó Menos R1 Ou R2 E L2, né Da hora, né Da Rory Bem bacana Esse controle, hein Pena que não tem Os outros dois Botões, né É certo que não usa No jogo Mas, por exemplo Se você quer jogar Algum outro jogo Que tenha Aí fica deficiente A jogatina Mas bem legal, né Aqui é um famoso Caso de Capivara Que nem eu falo Nas lives, né Quando é uma coisa Mas na realidade É outra Aqui É uma caixa, né De De um controle arcade Do Sega Dreamcast Porém, ó Esses dois riscos Significa que Aqui não é isso, tá Não é esse controle É um Sega Saturn Aqui dentro Temos um Sega Saturn Japonês Ó Os controlezinhos Os cabos Ó Que bacana Vem aqui Uma Memória de expansão De 4 megas E aqui Está o bichão Fora da caixinha Tá em bom estado Não tem quebradinhos Que legal, hein Tá até com a caixinha A tampinha aqui, ó O pessoal comia na época, né E ele tá aqui, ó Japonês Travado Já estamos acabando Os consoles Então, ó Vamos pegar esse aqui agora Pra vocês darem uma olhada Que bonito, né Esse game Pra mim É um azul piscina Pra alguns Pode ser verde Piscina É uma edição Sabores Do Nintendo 64 Só que Japonês, né Tem aqui, ó Os seus Manuais Esse aqui Eu nunca tinha visto Na caixa O expansão pack Na caixa, tá Que legal Controlezinho aqui Analógico 100% Ó Não tá nem mole Fonte Com certeza Não é bivolt, né A fonte Aí do Japão É sempre 100 watts E aqui Aqui está O meninão Deixa eu tirar aqui Do saquinho Pra vocês Ó Ele já tá com Expansão pack Aqui já, né Embutido E gente Console muito bonito, viu Ó Não tem Quebrados Pelo que eu tô vendo Aqui na carcaça Geralmente Esses consoles Tem quebradinhos Na carcaça Porém Esse aqui não Tá muito bom estado Bonito, viu Esse aqui É a primeira vez Que eu pego Desse jeito E agora Seguindo a linha Da Nintendo O último console Aqui apresentado É o Gamecube Ó Temos aqui Dois controles Um da versão Do console E outro Da versão Prata Tem aqui Um memory card Na caixa Tem Uma fonte Original Agora que eu tô vendo Aqui tem Dois memory cards Também Estão fora da caixa E amarelados Aqui tá o console Depois a gente vê ele Manuais E panfletos E aqui Está o meninão Deixa eu segurar aqui Por isso que é bom Ter os dedão Grande do pé Serve como uma terceira mão Ele está Com a cara Amarelada Mas de resto Está legalzinho Não tem quebrados Nas quinas Bem interessante Isso aí E eu acho que aqui dentro Está o jogo Tem o jogo Do F0 Muito bom Por sinal Deixa eu ver Se o console Bate O serial Bate com Da caixa Bate com Do console Vamos ver Gente eu procurei Aqui o número de série Existe alguns consoles Que não tem o número de série Na caixa Tá Mas Eles sempre vem Também O número de série No manual Tá aqui O número de série Aqui no manual E aqui Está batendo Beleza É o mesmo Provavelmente Esse game Ele era Dessa caixa Tá jóia Outra curiosidade Aqui também Ele tem uma saída A mais De áudio e vídeo É uma saída Digital Que só esse cabo Para você ter Uma qualidade melhor Do seu Gamecube Já custa mais Que o PS4 Que você tem Na estante Por incrível que pareça Só esse cabo A ver aqui Depois pesquisem Gente Chegou a hora De mostrar para vocês Todos os jogos Então para mim Ser mais rápido Eu vou deixar aqui Uma ruma de jogo Filmo Depois pego mais Outra ruma de jogo Coloco aqui E filmo Tá bom Senão o vídeo Vai durar dias Bom gente Então essa daqui É a primeira ruma de jogo Vamos lá Temos Final Fantasy Devil May Cry Todos são japoneses Virtua Fighter Dragon Ball Tekken 4 Metal Gear Solid 3 Tekken Tag Tekken Tag Tekken Fighter New Wave Muito boa Essa Tekken Fighter Devil May Cry 3 Na minha opinião Melhor Onimusha Temos aqui O Thunder Force O Shin Contra Metal Gear Solid 2 Nanko vs Capcom Esse eu nunca tinha visto Gran Turismo 4 Completinho Com livretinho Esse aqui Esse aqui eu não Não estou enxergando o nome Esse aqui eu não sei ler Muito menos esse Piorou esse E temos aqui O Final Fantasy X2 O Silfed Castrivania Lament of Innocence Ninja Assault Gradius 3 e 4 Temos aqui O Karaoke Revolution Akira Esse aqui Lembra o K9 Que foi baseado Inspirado nesse Akira K9 do Tekken Go Fighter Esse é o Nossa mano Espigaluda Algo do tipo Speedwinder Soul Reaver 2 Aqui eu não sei Também piorou E esse aqui Muito menos Temos aqui O Biohazard Gun Survivor 2 Code Verônica O Neo Geo Bero Coliseum E temos aqui Gente Também Olha que legal Esse aqui É o Onimusha 3 E Olha o que Acompanha Esse Onimusha 3 Tem um Memory Card Temático Do jogo Que top Galera Não liguem Os Os barulhos De fundo Tem gente Batendo estaca Tem carro Da pamonha Carro do ovo Passando Ônibus Tratou Tá Infelizmente A gente não Pode fazer nada Com isso aí Tá The King of Fighters 2002 Um Limited Match Primeira vez Que eu vejo Esse jogo Em mídia física Que eu pego ele Temos aqui R Racing Revolution The King of Fighters The King of Fighters Maximum Impact Shinobi E Ace Combat 4 Beleza Vou pegar mais jogo ali Eu já tô ficando cansado E suado Continuidade aos jogos Aqui Winning Eleven 10 Aqui ó Com seu Libretinho Joia Armored Core 3 Speed Racer 5 Gran Turismo 4 Gran Turismo 4 Aí eu completo Joia Gradius 5 Temos aqui o Castlevania Curse of Darkness Esse daqui foi o primeiro jogo Que eu joguei no meu Play 2 Na época Humble Hoses Jogaço aí Pra você que gosta de ver Mulheres bombadas Se gladiando Silent Hill 3 Ace Combat 5 Front Mission 4 Street Fighter X 3 Gun Survivor 3 Dino Crisis Exterminator Soul Calibur 2 Gun Grave The King of Fighters 11 Jogaço Guilty Gear R-Type Final Temos aqui o Gran Turismo 4 Monster Hunter Vampire Knight Devil May Cry 2 Melt Blood Blood Roar Raiden 3 Mais um Monster Hunter E The Bouncer Esses foram os jogos do Play 2 Agora eu vou pegar Uma daquelas caixas ali Pra mostrar o restante Agora são alguns jogos da SEGA Beleza? Temos aqui Alt Run Turbo Double Dragon Mais um Double Dragon Double Dragon Bom, cada um fala do jeito aí, né? The Shadow Falls Land Stalker Double Dragon The Revenge Super Shinobi 2 Super Shinobi 2 World of Illusion Dragon Ball Z Raiden Trade Splinter House Splinter House Part 3 Top, hein? Batman Cara, não tô conseguindo enxergar o nome aqui Mas é jogo de navinha, hein? Jogo de navinha pro Mega Costuma ser um pouco mais difícil de ver, hein? Ó, Shiny Force Splinter House Splinter House Part 2 Thunder Force 4 Battle Knuckle 2 Esse aqui é o Streets of Rage O nome dele muda quando é em japonês Virtua Racing The Super Shinobi Street Fighter 2 Plus Spider-Man E mais um aqui, ó Que ele tá sem capinha, tá? É o Arcus Odyssey Agora eu vou mostrar pra vocês uns jogos japoneses de Nintendo 64 Ó esse pack que legal Era do Star Fox 64 Vinha com o Humble Pack Aqui é do jogo, né? E mais uns panfletinhos Bem bacana, né? Temos ali, ó Pilot Wings Zelda Ocarina of Time Zelda Majora's Mask Super Mario 64 Star Wars E Kirby 64 Agora abriu-se as fronteiras Dos jogos de Super Famicom, hein? Tem bastante coisa, gente Olha que legal Bom, vou começar aqui, ó Só pra finalizar Yoshi Stories Do Nintendo 64 E aqui finaliza os jogos de 64, tá? Bom Como vocês sabem, né? O Super Famicom É o Super Nintendo japonês Então, olha aqui a diferença Esse aqui é um cartucho americano De Super Nintendo E aqui é um cartucho de Super Famicom Que é o Super Nintendo japonês Então, vamos lá, ó Tem aqui Goof Troop Original americano Super Tetris 2 Aqui é do Super Famicom, tá? É... Final Fantasy 5 E esse aqui Ele falou pra mim Que era Castlevânia E tá aparecendo mesmo, hein? Essas foram as fitas Luzi, tá? Fita Luzi é que tá assim, ó Ela solta Só a fita mesmo Fita Sib É a nomenclatura de Complete Inbox É que tá completa, tá? Tá com caixa Manual Panfletos Panfletos E berço E berço Beleza? Então, essas daqui São só fitas Sibs agora, tá? Tem aqui uma fita Sib americana Do Spider-Man E aqui, ó Super Street Fighter 2 Muscle Bubble Muscle Bomber Desculpa Zelda Temos... Esse aqui é o do Mickey Ela esqueceu o nome dele agora Tá? Mas tem vários joguinhos legais, ó Contra Muito bom, né? Super Street Fighter Mario RPG Ó, tem mais aqui, ó R-Type Tartarugas Ninja Tartarugas Ninja Muito bom esse jogo Double Dragon Dragon Ball Hyperdimension Top Sonic Wins Ó, tem mais Mario Kart Tem bastante jogo legal, hein, gente, ó Esses daqui são os de Super Famicom Beleza? Aí daqui a pouco vou mostrar pra vocês ali O restante Já tá acabando, hein? E pra finalizar os jogos de Nintendo Temos aqui os do Gamecube japonês Zelda F-Zero Mario Kart O Resident 1 E Resident Zero E esses daqui são os jogos de Playstation 1 Tem alguns que infelizmente estão faltando jogos, tá? Ó, vou mostrar pra vocês assim meio de cima E pelo que eu for lembrando aqui, ó Eu falo pra vocês os que estão faltando Esse aqui infelizmente tá faltando Castrevânia Infelizmente também falta Aqui tá só A parte de dentro, ó Junto com o CD de música Da trilha sonora Ó, Capitão Comando Tem bastante coisinha legal aqui, hein O Biohazard 2 infelizmente Tá faltando Darius Mais um Biohazard ali Dragon Ball Eu lembro que, nossa, eu pirei na abertura desse jogo Primeira vez que eu vi No Playstation 1 de um colega Toshiden Muito bom esse jogo E esses daí, gente São os jogos de Playstation 1 Agora a gente vai partir para os últimos aqui, ó Jogos de Sega Saturn Pronto, gente E esses daqui são os jogos de Sega Saturn, tá? Pra poder finalizar o vídeo Beleza? Tem bastante coisa legal aí Vou passando assim mais ou menos por cima Pra vocês derem uma olhada Tem aqui alguns jogos Que são apenas cenas de CG, né? Bem bacana Antigamente esse negócio de ser um Um game, né? De central multimídia Aí tem Tem alguns jogos aí do Do Saturno Que é assim, em CG, né? Pra você assistir os filminhos e tal E aqui em cima, gente, ó Tem mais algumas coisas de Playstation 1 Que tava misturada Beleza? Galera, e não foi fácil produzir esse vídeo Nossa, tive que trazer tudo pra laje Tô no meio dos matos Ontem eu passei a noite toda fora Através dessas coisas e tudo mais Ainda vou ter que limpar tudinho Passar um álcool Dar uma bonitada nos itens, tá? Aqui vocês viram eles cru Mas ainda vou ter o trabalho Ainda de limpar todos Vou fazer isso o mais rápido possível Pra poder já entrar a maioria dessas coisas Na live de quinta-feira Beleza, gente? Se você assistiu até o fim aí Digita aí nos comentários aí Unboxing na laje Galera, obrigado Fica todo mundo com Deus Agora eu vou levar isso aqui tudo pra casa Vou tomar um banho e depois, ó Beleza? Até 5 horas da manhã Hoje é dia Falou, gente Um forte abraço aí Fica todo mundo com Deus Até o próximo vídeo Fica todo mundo com Deus